Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o programa Trabalho Seguro e a campanha Abril Verde. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, só no Ceará em 2017 foram registrados em média 25 acidentes de trabalho por dia. Preocupado com essa situação, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, por meio do programa Trabalho Seguro, aderiu à campanha Abril Verde, em alusão à data 28 de abril, dia mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E para falar mais sobre o programa Trabalho Seguro e a campanha Abril Verde, nós temos como convidados aqui no estúdio o desembargador do TRT, Francisco José Gomes, e o juiz do trabalho, Carlos Alberto Drindade Rebonato. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma matéria sobre o assunto. Meta acidentes zero. Por aqui a ordem é não correr risco e evitar o perigo. Pensamento cada vez mais praticado entre os trabalhadores nas empresas cearenses. Normas de segurança, treinamentos, uso de equipamentos e hábitos sem armadilhas estão em alta no ambiente de trabalho. A prevenção, na verdade, ela não se faz só com o fiscal do trabalho ou só com o judiciário. Na verdade, se não houver essa concepção de que a prevenção de acidentes é importante tanto pelo trabalhador, mas principalmente pelo empresariado, que é uma redução de custos. Existe uma redução e até mesmo você garantir um ambiente seguro de trabalho, você, de certa forma, promove a maior produtividade, porque você possibilita que o trabalhador encontre condições mais favoráveis a desempenhar uma tarefa que seria mais adequada. Mas o que dizem os números com o raio-x dos acidentes registrados por aqui em 2017? Dados extraídos do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, registraram aproximadamente 4 mil acidentes de trabalho em todo o estado no ano passado. A capital, Fortaleza, concentra o maior número de casos entre todos os municípios do Ceará, 1.574 acidentes. Porém, esse é o segundo menor número registrado desde 2012 e o foco é baixar cada vez mais, pois além de risco para a saúde dos trabalhadores, acidente é sinônimo de afastamento e prejuízo. Da estatística que a gente tirou dos acidentes ocorrisos em 2017, especificamente em 2017, a gente percebe certas questões relacionadas principalmente à entrada no mercado de trabalho de pessoas jovens, pessoas que estão no primeiro trabalho. Então, você percebe que existem verdadeiros picos de acidente de trabalho com aquela pessoa que tem pouca experiência, tem pouca qualificação e a gente quer, de certa forma, tirar esse espectro da prevenção de segurança como sendo a utilização de EPIs, simplesmente a utilização de EPIs. Na verdade, o esclarecimento do trabalhador, tem setores que tem muito isso, é crítica a questão de instrução do trabalhador e que é necessário sempre os técnicos de segurança, sempre os empresários reforçarem esse lado, esclarecer as regras de segurança e cobrarem efetivamente aquilo ali do trabalhador. E o trabalhador ter essa consciência para seguir o mínimo de normas que seriam para a saúde dele próprio. Quando o trabalhador é afastado do emprego por conta de um acidente de trabalho, ele pode requerer o auxílio-doença. E esse mesmo estudo, que traz a radiografia dos acidentes de trabalho em todas as capitais, apontou também que os principais responsáveis pelos incidentes são as máquinas e equipamentos. Por isso, investir cada vez mais em prevenção como lugar de destaque é preciso. O mês de abril é lembrado com uma campanha mundial em memória das vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Atividades de conscientização, incentivo ao trabalho regulamentado e o combate à precarização do ambiente de serviço são alguns dos pontos destacados no setor. Segurança rende sempre mais. A prevenção é a consciência do próprio trabalhador, para ele ter uma noção dos riscos aos quais ele está submetido, muitas vezes ele não sabe, ele tendo uma noção, ele vai ter um cuidado maior e ele próprio vai evitar esse acidente dentro do que ele pode. Há o empregador que tem a responsabilidade de evitar o acidente, então ele deve promover ambientes saudáveis que não promovam risco a esse trabalhador. E há os órgãos que fazem a inspeção, que fazem a vigilância desses ambientes. O próprio SUS é a vigilância em saúde do trabalhador e tem os outros órgãos que também fazem a inspeção para que essa questão legal seja cumprida, na questão da prevenção. Bom, doutor Franzé, como é que vai ser essa campanha Abril Verde, que o TRT também está abraçando, junto com outras instituições? A ideia é iluminar as sedes com a cor verde, como uma forma de simbolizar uma luta de prevenção de acidente. Ou seja, o mês de abril se comemora o Dia Mundial contra Acidente de Trabalho e Doença do Trabalho e vamos despertar, como forma de despertar a comunidade para evitar o acidente, se decidiu iluminar todos os prédios públicos e as privadas também, nada contra, com a cor verde como uma ideia de que as pessoas procurem preservar a vida. O acidente de trabalho não ocorre por acaso, ele ocorre sempre por descaso e a prevenção é sempre o melhor remédio. O TRT já vem nessa luta constante, nessas campanhas e alertando as empresas sobre a importância da prevenção relacionada aos acidentes de trabalho, não é isso, doutor Rebonato? O Brasil, em especial o Tribunal Superior do Trabalho, comprou essa briga desde 2012, essa luta pela conscientização, pela prevenção para que os acidentes de trabalho e as doenças ligadas ao trabalho diminuam na população trabalhadora brasileira. A ideia é alertar tanto os empresários quanto também os trabalhadores para essas situações? Óbvio, porque o acidente de trabalho é prejudicial para todo mundo. Perde o empresário que perde a mão de obra, perde o trabalhador que vai morrer ou ficar mutilado ou vai ficar doente, portanto vai ter sequelas e perde a comunidade, porque perde a mão de obra, perde o serviço dessa pessoa. Então o jogo do acidente é o jogo do perde-perde, onde todo sai perdendo. Imagine a morte de um trabalhador, as consequências que gera para a família dele, ou quando ele fica mutilado, definitivamente doente ou definitivamente mutilado, quer dizer, vai ter uma sequela para o resto da vida. Então esse, o acidente, é algo que a gente tem como evitar, porque todo acidente é inevitável, porque ele ocorre por algum erro, ou do empregado ou do empregador. Nunca, nunca, nunca ocorre por acaso. E para se ter uma ideia, a nível mundial, o que reflete no Brasil e o que reflete no Ceará, os acidentes de trabalho custam para as nações 4% do PIB. De toda a riqueza que um país tem, 4% é destinado a cobrir danos que vêm do acidente de trabalho. E a gente tem aí um número de mais de 8.500 casos só em 2017, e esse número é constante. Qual a dificuldade para conseguir realmente uma redução desses números de casos de acidentes de trabalho, doenças de trabalho? Primeiro, esse número não reflete a realidade. A realidade é bem pior, porque esses números são os números de acidentes que foram contabilizados, foram registrados nos empregos formais, através das cartas, as comunicações de acidente de trabalho. Mas esse número é bem maior, talvez mais do que o dobro, porque muita gente que não tem emprego formal, não entra nessa contabilidade, nesse cálculo. é como evitar o empresário, o empregador, ele tem uma função primordial, ele tem a obrigação legal, já que o risco do empreendimento é dele, ele tem a obrigação de dar os equipamentos de proteções individuais, chamado EPI, mas não é o bastante. Ele tem que entregar os equipamentos em boas qualidades de uso e tem que obrigar o trabalhador a usar. E além disso, cabe ao empregador fazer prevenção de acidente, evitar que o trabalhador corra o risco de se acidentar. O acidente de trabalho causa seríssimo prejuízo para o trabalhador, que vai ficar doente, mutilado ou pode chegar a morrer, e vai ter consequências outras para seus familiares e também para a empresa, que responderá juridicamente pelo dano causado ao seu trabalhador. E o trabalhador também, através principalmente de seus sindicatos, tem que ter noção do que ele deve e o que ele não deve fazer. Porque a vida é dele, a saúde é dele. Ele tem que saber que aquele ato é irresponsável, que aquele ato poderá trazer consequências também para ele. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje com o tema Programa Trabalho Seguro e Abril Verde. Bom, falando sobre a campanha, sobre o Abril Verde, esse dia 28 de abril ficou conhecido mundialmente como o dia de prevenção aos acidentes de trabalho. Por quê? Qual é o contexto histórico? O contexto histórico iniciou em 1969, numa explosão, numa mina, nos Estados Unidos, onde morreram 79 trabalhadores. A partir daí, a ONU, as Nações Unidas, através do seu braço ligado ao trabalho, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, elegeu essa data como um marco, como uma data possível para conscientizar as pessoas no mundo inteiro da importância da prevenção e saúde dos trabalhadores. A gente estava falando no bloco anterior com relação aos números, né? E aí o doutor Franzer até enfatizou que pode ser mais do que o dobro do que é registrado. Como é que fica a situação desses trabalhadores, né? Esses que, por exemplo, não registram um acidente de trabalho ou a doença de trabalho. O que eles perdem ou a quem eles podem recorrer, né? No Brasil, existe a universalização da proteção do trabalhador. Ou seja, a união, nós, nossos salários, nossos impostos, custeiam toda a previdência social. Se o acidente for ligado ao trabalho, daí vai para o Ministério da Previdência Social. E ele contabiliza isso na área acidente de trabalho, custo do acidente de trabalho. Se for o cidadão que não tem vínculo empregatício, ele vai como toda a população, a demais população, ele também será atendido, também será socorrido, também será tratado. Só que não mais como um enfoque de ter um trabalhador. A união não terá mais como se ressarcir dessa despesa, cobrando de quem causou, quem deu culpa a esse acidente, infelizmente. Como é que fica, então, as empresas? Quando acontece um acidente de trabalho, quando o trabalhador é afastado por doença de trabalho, que tipo de penalidades essa empresa pode sofrer? Dependendo do caso concreto, o empregado vai ficar afastado para o tempo necessário para se curar da doença ou para se medicar, se tratar do dano sofrido. O patrão, ele responde pelo risco do empreendimento. Portanto, cabe ao empregador, além de pagar os dias, o empregado vai ficar afastado ou depois, se o tempo mais longo, acima de 15 dias, vai ficar recebendo a previsão social, mas não impede que o trabalhador entre com a ação judicial trabalhista, buscando ressarcimento dos danos materiais e morais, estéticos, existenciais, sofridos em função do acidente. Observe que o empregador pode responder pelo dano causado, o dano material, o dano moral, o dano estético e o dano existencial. E mais, também o custo que a Previdência tiver com esse empregado, se o dano for gerado por culpa do empregador, o INSS entrará com a ação regressiva para ser ressarcido dos custos que teve com esse trabalhador. Então, para o empregador, não compensa correr o risco de ter acidente, porque o custo é muito alto. Então, o empregador tem que ter o cuidado com as suas empresas, com seus trabalhadores, para tudo fazer para evitar o acidente, porque o acidente traz um prejuízo muito grande para o empregador. E, óbvio, também para o empregado, porque pode, inclusive, causar a sua morte, morte do empregado, ou deixá-lo mutilado, ou com uma doença permanente, como é o caso das pessoas que trabalham com amianto. Então, o empregador tem que ter a consciência que o melhor caminho para ele é evitar o acidente. O melhor caminho para ele é fazer propaganda, fazer campanhas de prevenção de acidente, para que não ocorra. Porque depois que o acidente ocorre, aí sim, esse empregador será responsabilizado por esse acidente. E hoje, para você ter uma ideia da gravidade desse assunto, se o acidente ocorre, o patrão não lança a CATE, comunicação de acidente de trabalho, e esse trabalhador, se isso ocorre à justiça, e a gente lança a CATE, a gente reconhece esse acidente, automaticamente dobra o custo da previdência de toda essa empresa. Você imagina uma empresa com 100, 200, 500, mil trabalhadores, o acréscimo que faz, endobrando a parte patronal de recolhimento, a parte de custeio. Então, realmente, a legislação, ela é dura e tem que ser observada. Doutor Rebonato, estão complementando isso. E no caso de morte, né? No caso de morte desses trabalhadores, a família tem algum tipo de assistência? Em primeiro lugar, a família, os dependentes deles, aquelas pessoas que estão registradas, que podem ser pai, mãe, pode ser filho, pode ser esposa, ou vários filhos, ou uma esposa, eles vão continuar a receber, até que esse trabalhador completasse a sua idade madura, 75 anos hoje, eles vão continuar recebendo uma pensão equivalente ao salário que esse trabalhador recebia. E, dessa morte, a bode, como o desembargador falou, poderá adivinhar um processo por danos morais para que essa família seja ressarcida por aquela dor por ter perdido aquele ente querido e até mesmo que mantinha a sua casa. e as indenizações são altas, são altíssimas, são altíssimas. A justiça está pesando a mão em cima nessas indenizações. É uma forma até de educar, né? É uma forma pedagógica. Essa é uma função da justiça do trabalho, é uma forma pedagógica, já que se a conversa, o diálogo, a instrução, o convite ao planejamento, a segurança da saúde do trabalhador, se esse discurso não calha bem, não é ouvido, talvez o discurso do bolso, o pagamento por essas parcelas, que realmente são pesadíssimas, tem um efeito pedagógico. E a justiça do trabalho tem um papel fundamental nessa função. Cabe a nós, exatamente, avaliar a perda, o sentimento que tem a perda de um pai, a perda de um filho, a perda de um irmão, para uma família, para um arrimo de família, e indenizar essa família à altura. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Trabalho Seguro e Abril Verde. Então, voltando a falar aqui dos acidentes de trabalho, quais são hoje as áreas que lideram esses números de acidentes de trabalho? Primeiro, o Brasil hoje é o quarto país do mundo em número de acidentes de trabalho. que observe que os nossos dados não são íntegros, porque só captam os dados dos trabalhadores com carteira assinada. Portanto, se fosse contabilizado todos os acidentes que ocorrem com os trabalhadores na área da informalidade e também do serviço público, que não é contabilizado, talvez a gente estivesse disputando aí o terceiro lugar no mundo, que é muito grave. Segundo, nós temos no Brasil dois segmentos que são campeões em acidente. A construção civil e o transporte coletivo. Mais ou menos no mesmo parâmetro. Por isso que nós, no Ceará, nós desenvolvemos um serviço muito forte junto com o sindicato dos empresários na construção civil, do Sinduscom e também fazemos um trabalho junto com os sindicatos dos proprietários de ônibus no sentido de evitar o acidente, no sentido de conscientizar patrões e empregados para evitar o acidente de trabalho. Também surge um novo problema, que é o uso do aparelho telefônico celular lá no meio do transporte coletivo. No meio do transporte, aliás. Então, muitos de nós, muitos de nós, mesmo estando dirigindo, utilizamos o aparelho celular para se comunicar, ou seja, falando, ou passando mensagem, ou lendo alguma coisa. O número de acidentes no trânsito decorrente do uso de aparelhos celulares hoje é mais ou menos igual a quantidade de acidente de trabalho decorrente do uso do álcool na direção. Aqui no Ceará, nós estamos desenvolvendo uma campanha no sentido de conscientizar a população que não use o aparelho celular quando estiverem dirigindo. Ou seja, evite usar o aparelho celular quando estiver dirigindo, evite ler a mensagem, evite passar a mensagem, evite falar o telefone, preserve a sua vida, preserve a vida do outro, porque, por questão de fração de segundo, você causa um acidente de que você pode levar a sua vida, você pode jogar a sua vida fora como você pode matar uma outra pessoa sem perspectiva. Ou seja, você faz, você pode evitar, isso é uma coisa evitável. Então, nós estamos trabalhando, nós já conseguimos dar um avanço na construção civil e algumas empresas hoje proíbe o uso do celular para quem trabalha nas obras e também algumas empresas já conseguem que as pessoas que trabalham dirigindo não usam o aparelho. Mas a ideia não é só para o trabalhador, é para todo mundo, que todos nós, cidadãos e cidadãs, tomemos consciência que o uso do aparelho celular no trânsito pode gerar morte, pode gerar acidente, pode ceifar a vida de pessoas inocentes. Essa é a ideia, nós vamos trabalhar no sentido de divulgar isso de uma forma ampla para todos os trabalhadores, principalmente, mas também para os patrões e para aquelas pessoas que não são nem patrões nem empregados, mas que usam o veículo, que dirigem e que usam o aparelho celular. E, como foi dito, não só no trânsito, imagine um operador de uma máquina que trabalha ao lado de um robô, uma máquina que pesa toneladas, a pessoa se distraindo para atender ou passar uma mensagem. Esquece uma mão, esquece uma perna ou o corpo todo na linha dessa máquina e sofre um acidente que poderá ser fatal. Na construção civil também, imagine um trabalhador no décimo sexto andar de uma construção atendendo um celular ou fazendo um quadro elétrico, trabalhando com uma voltagem de 3.800 volts, se distrair para atender um celular. E não só o celular, hoje são todas as novas tecnologias, todas as novas tecnologias, tablets, computadores, tudo isso está causando a falta de atenção para que o trabalhador consiga manter a sua saúde. E um novo campo que certamente está sendo aberto, está sendo pesquisado, é o que nós somos hoje, escravos de computadores. Hoje nós passamos, uma pessoa que trabalha em um escritório, passa oito horas atrás de um computador. Isso também, nós não trabalhamos apenas com os acidentes típicos e também com as doenças. tanto doenças que podem dar coluna por uma questão de postura, como também doenças mentais decorrentes desse novo patamar que o ser humano está chegando de comprometimento intelectual com o seu trabalho. Tem se observado essa crescente desse tipo de doença? tem se observado, é uma crescente. Ainda talvez não tenha os links ligando, mas certamente essa nova tendência, essa nova conectividade terá efeito sobre a saúde de todo mundo, em especial no trabalhador. Então essa também é mais uma campanha do Programa Trabalho Seguro, é esse alerta sobre o uso do celular e das mídias digitais. Mídias digitais também, novas tecnologias. Ok. O nosso tempo acabou, quero agradecer a presença dos senhores aqui no programa de hoje. Eu queria deixar uma mensagem. É que você, patrão, você, empregador, ter condições para que o empregado não se acidente, não adoeça. E você, empregado, faça de tudo e mais alguma coisa no sentido de não adoecer e de não sofrer o acidente, que o acidente não compensa. Prevenir é mais barato e mais saudável, né? Muito mais. Obrigada, então, pela participação dos senhores. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT se hará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Música 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 Música